Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas se encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Bota pra bater no paredelo Eu me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba, uma família passa e encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, não pega ela, ela é quem te pede Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pede Chama no swing Chama tá sabendo que eu sou da magaceira, eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção, metade putaria, metade coração Pela cara de quem vai poder me atribuirá, seu olhar é o caminho sem saída Pela cara de quem vai poder me atribuirá, eu sou da magaceira Olha aqui já brota sabendo que eu sou da magaceira, eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção, metade putaria, metade coração Pela cara de quem vai poder me atribuirá, seu olhar é o caminho sem saída Pela cara de quem vai poder me atribuirá, seu olhar é o caminho sem saída Pela cara de quem vai poder me atribuirá, seu olhar é o caminho sem saída Pela cara de quem vai poder me atribuirá, seu olhar é o caminho sem saída E tá ok, tá gostoso, então bota tudão Vem que vem, outra vez, lança por patrão Pela máquina de biquíni, dê o maior abração Eu tava querendo rever esse teu pacotão Vambora, aí, diz aê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Vem assim, num papinho Vem em mim que eu tô facinho Vem em mim que eu tô facinho Chama, bebê Pera aí das funções E tá ok, tá gostosa, então bota tudão Vem que vem, outra vez dançar pro patrão Com a marquinha de biquíni deu maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão E boraê, visaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Vem em mim, no papinho, vem assim que eu tô facinho Vem em mim, vem em mim que eu tô facinho Solta o biseiro Chega batendo com força Quero se sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nó, pra dentro do cor Vígico, vê se vou, vou te amassar E quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Eu vou botar nessa novenha dentro do gol Vígico, vê se vou, vou te amassar Dentro do gol, 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 gol A novinha que não me ligou Agora ela pede meu amor O GS que bota pressão 100% sem pudor Ela gosta de jogo, bumbum Ela sabe quem é que manda E quem tá feliz, quem tá solteiro Quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Bota nessa novenha dentro do gol Vígico, vê se vou, vou te amassar Dentro do gol, 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 gol Tu quer sentar pra mim, olha que é lógico que eu vou Eu vou botar nessa novenha dentro do gol Vígico, vê se vou, vou te amassar Dentro do gol, 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 gol E quer sentar pra mim, olha que é lógico que eu vou Olha, botar nessa novenha dentro do gol Vígico, vê se vou, vou te amassar Do gol, 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 gol O menino simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Ou no bailão da serra que ela se destaca De Jujunapa, se uma lagosta importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Esproibidão e ela começou a jogar Vou lançar uma proposta que não dá pra recusar Boto o rosa-língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser fábrio Bota no suí feder Boto o rosa-língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer ser fábrio O menina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Ou no bailão da serra que ela se destaca E junto na face uma lagocha importada veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Escoibidão e ela começou a jogar Vou lançar uma proposta que não dá pra recusar Bota o rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje eu vou te deixar louca Bota o rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje eu vou te deixar louca Bota o rosa língua, parecendo com a boquinha moça Tá difícil sem você aqui Quando eu acordo eu já nem consigo mais sair da cama Eu passarei um dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Sempre que eu tento esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu sou da bagaceira, mas sou só bagagem Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Sempre que eu tento esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Vem, vem, vem Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Eu tô na bagaceira, mas sou só bagagem Se eu tô sofrendo, eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo, eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Tero saudade da gente Trabaixou meu coração Oi vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida E eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida E eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Que eu não tô vendo Se eu tô sofrendo, eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo, eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Deram saudade da gente Toma essa pedrada no coração, Vivi A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas e some A tentativa de ficar perto de mim E você levar pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas a saudade E relacionamentos da metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois é só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois é só rua, rua A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas E som A tentativa de ficar perto de mim E você levar pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas a saudade E relacionamentos da metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois é só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois é só rua, rua Cê me enrola nos seus rolos E depois é só rua, rua Cê me enrola nos seus rolos E depois é só rua, rua Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar Pois cria Pé de putaria Que eu vou te dar Gostosa toda Delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede Pé de putaria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Ela pede Pé de putaria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma Toca o sax, bebê Apaixona bem Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Tanto que ela quer Tanto que ela quer Tanto que ela quer Novinha quer sentar Pois cria Pé de putaria Que eu vou te dar Gostosa toda Delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede Pro Pia Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Ela pede Pro Pia Dá tapa na raba Na hora que ela quer Arrocha comigo, bebê Toca o sax, Carlinho Leodice Corrinha Divulgações Arrocha no tubo Carabas comções Vem com o melhor do repertório, bebê Arrocha, arrocha Segura essa pedra do repertório, bebê Segura essa pedra, bebê Segura essa pedra, bebê Toda as conversas Ela falando com você Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu tenho nada a ver É mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí eu vou fazer o que Mas um detalhe nos capôs do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu tenho nada a ver Se eu tenho nada a ver É mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o que Que é isso em viver Sucesso Só vou ficar só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu Como na mão O gato tá batendo Tem rabia, tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Como é que ela demora E me respeita a mina Vou refletir a tua mente Que o não é não É zinha na favela É sempre suave E bebê dá vontade Muita direção O gato tá batendo Rabia tá balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando Manchão B 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 Vota no chão B Vota pra descer Vota no chão B Vota no chão B Vota pra descer Jean Salvador, o melhor do repertório O cara de safada vai movimentar O braço do pisouque sentando de quadro Vendo chupi-chupi pra bater no olhar Joga de ladinho que eu vou encaixando O cara de safada vai movimentar É pra bater no paredão Avisa aí, bebê Isso é o melhor do repertório pra bater no paredão Vem! E teto espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque-buque sentando de quadro Vendo chupi-chupi pra bater no olhar Joga de ladinho que eu vou encaixando O cara de safada vai movimentar Vai no buque-buque sentando de quadro Vendo chupi-chupi pra bater no olhar Joga de ladinho que eu vou encaixando O cara de safada vai movimentar Ao vivo no Pereba as Produções Bota pra descer, bebê Vai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir A gente brinca no chupi-chupi Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir É o melhor do repertório Batendo forte no paredão Vai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir A gente brinca no chupi-chupi Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir A gente brinca no chupi-chupi Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Trai os meus amigos pronto pra fazer zoada Aluguei uma vanha e cobrei a passagem caro Pra poder pagar o prédio e sobrar outra cachaça Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Trai os meus amigos pronto pra fazer zoada Aluguei uma vanha e cobrei a passagem caro Pra poder pagar o prédio e sobrar outra cachaça Oh, 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 oh Que delícia o verão A gente mostra o ouvir A gente brinca no chupi-chupi Ai, que delícia o verão A gente mostra o ouvir Só tem o meu repertório Vai! Oh, 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 oh Que delícia o verão A gente mostra o ouvir A gente brinca no chupi-chupi-chupi Ai, que delícia o verão, a gente mostra o guia, a gente brinca no chão Acima! Sucesso no melhor repertório, bebê! Atualiza comigo! Vem! Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e os meus amigos pronto pra fazer zoada Alunquei uma banha e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e os meus amigos pronto pra fazer zoada Alunquei uma banha e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente mostra o guia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o guia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o guia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o guia, a gente brinca no chão A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, e todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, e todo mundo sabe disso E pra novinha da favela, tu vem pensando nisso Depois da revoada vai rolar sem compromisso Pra novinha da favela, tu vem pensando nisso Depois da revoada vai rolar A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso E olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Vai novinha, vai Batendo no varão, pra novinha da favela Tu vem pensando nisso Depois da revoada vai rolar sem compromisso Pra novinha da favela, tu vem pensando nisso Depois da revoada vai rolar É que eu te dava amor, tu me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá pro vapor O jogo vira e agora tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola Paredão, batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não superei Quase que eu me arrasei Quase que eu fiz saudade, mas hoje não tem mais chance de replay Love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tô sofre, baby, eu quero doente Love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tô sofre, baby, eu quero doente Não aguenta me mandar pouquinho em coração, não Não aguenta me mandar pouquinho em coração, não Chama! Quase que eu me arrasei Quase que eu fiz saudade, mas hoje não tem mais chance de replay Love, love, tu não quis, quis, quis Agora tô sofre, baby, eu quero doente Love, love, tu não quis, quis, quis Agora tô sofre, baby, eu quero doente Chama que essa é sucesso! Oi, oi, oi E quando ela chega para o baile, com o vestido da Ed Red Ela é tipo paniquete, destaque da capa da sexo Poderosa, maravilhosa, onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjuada da mente blindada, só bebe o tequila e chão na taça Essa mina é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena, ou rouba a cena Nunca amarela a cena, nunca amarela a cena Vai! Bora, Carlinhos! Venha! Venha! Jean Salvador! Botando pressão nos paredões Vai! Vai! Ó, isso é pra tu parar, te sentar e subir Novinha tudo doida dando em cima de mim Olha, lançando coisa nova, atendendo seu pedido A novinha tudo doida na dançada vai caindo Ó, isso é pra tu parar, te sentar e subir Novinha tudo doida dando em cima de mim Olha, lançando coisa nova, atendendo seu pedido A novinha tudo doida na dançada vai caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão, agora mudou de estilo Caindo, caindo, caindo Vai! Vai caindo, caindo Eita, sucesso! Caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão, agora mudou de estilo Sente, solinho Vai! Bora! E já é sensação a nova dança do verão Novinha tudo doida rebolando até o chão O peça no teclado tá tocando, manda bala Novinha vai fazer a dança do chão, chão, chão Já é sensação a nova dança do verão Novinha tudo doida rebolando até o chão O peça no teclado tá tocando, manda bala Novinha vai fazendo a dança do chão, chão, chão Chão, 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 chão Até o chão Chão, 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 chão Até o chão Chão, 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 chão Até o chão Até o chão E chão, 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 chão Até o chão Vai! Sim, olha meu sampone Carrinho, chão, namorê Alô, sim! Aguente sorinho, vem comigo Vai! Seu melhor repertório Eu não vi barbeira do Daca, meu parceiro Aldaí, tamo junto Segura, segura Alô, meu parceiro Edu! Láudia do Fecho Vai! Essa vai tocar no lanche do meu parceiro Bruno Dona Bruno Lanches Suinha, Carlinho! Em nome do parceiro Kélson Sampaio Estourado, meu irmão, tamo junto Vai, meu sampone Oi! E o nome do Marques Climatização e Retageração Bratião Açougue WP Camarão Bora, Camarão, tamo junto Oferecimento de Farma Vanho, Laboratório Piovanha, Terra Santa Bora, Vandernal, meu irmão Tamo junto Isso é melhor repertório Canto da ração Diretamente de Faro Bora, meu parceiro Kona Vai! Oi! Oi! Bora ali, mototáxi Muito obrigado, papai do céu Muito obrigado, meus patrocinadores Obrigado! Vem curtir o melhor repertório, bebê Atualiza comigo! Neodisson Correia Divulgações